Música Está chegando Sabino Prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. O presidente Lula alcançou a aprovação recorde de 64% da população. É a primeira vez que um presidente tem uma aprovação tão alta na história do Brasil e em todas as classes sociais. Em Ribeirão, o presidente aprovado pelos brasileiros tem candidato a prefeito. É Sabino, o mais experiente, o mais preparado. Com ele, Ribeirão vai caminhar junto com o presidente que faz o Brasil avançar. Vote Sabino 13, o candidato do Lula. Vocês conhecem o meu compromisso com a saúde em primeiro lugar. Com a saúde em dia, nossa cidade vai ficar mais preparada para enfrentar os desafios da educação, do transporte, do emprego, da segurança e de todas as áreas que precisam da prefeitura. Mas nós sabemos que o povo quer mais. Quer também cultura, diversão e arte. Afinal, isso também é importante para fazer uma cidade mais saudável. Os governos do PT sempre tiveram os melhores projetos para valorizar a cultura e a arte popular. Foi assim com a criação da Feira do Livro, o programa Bibliotecas para Todos, a restauração do Teatro Pedro II, entre outras obras. Mas tão importante quanto tudo isso, elevar cultura para quem vive nas áreas mais carentes da cidade. Na prefeitura, o PT democratizou a cultura em Ribeirão. Criou centros culturais nos bairros, com aulas de música, dança, circo, teatro e sessões de cinema. Lançou o Batuquere Mirim e o Toque da Lata, para crianças e adolescentes. E abriu 80 bibliotecas em toda a cidade, depois de criar a Feira Nacional do Livro, que teve repercussão no Brasil e no exterior. Sabino vai cuidar da saúde, da educação e do emprego. Mas sem esquecer que a população também precisa de arte, cultura e lazer. Por isso, tem propostas sérias para fortalecer a cultura popular em todas as regiões da cidade, principalmente as mais carentes. Conheça suas propostas. Sabino vai criar centros culturais por região da cidade, aproveitando também os espaços das associações de moradores, para cursos de oficinas de música e teatro. Sabino vai apoiar e incentivar as organizações e núcleos culturais formados por jovens, a exemplo dos grupos de hip-hop. Sabino vai reativar o programa Cinema nos Bairros, criado pelo PT. Sabino vai apoiar as classes artísticas, com incentivos fiscais e isenção de taxas para a ocupação de teatros e museus. Sabino vai criar uma escola de música para crianças carentes a partir de 4 anos até o colegial, vinculada à Secretaria da Educação. Eu dedico à cultura a mesma importância que dou à saúde, pois uma coisa não vive sem a outra. Quando eu falo saúde em primeiro lugar, eu penso na cidade como um todo, e a cultura faz parte desse todo. Principalmente a cultura que precisa ir até onde o povo está. E também a cultura feita pelos artistas populares, que merece atenção, carinho e respeito. Eu voto o 13, eu voto o Sabino, porque ele está com o Lula, né? Se ele está com o Lula, ele pode fazer mais, né? Todo mundo busca, mas não consegue, né? O Sabino não está com o Lula, os outros estão com quem? Fica querendo buscar, mas não consegue. A gente sabe que o Lula é PT e não vai largar nunca. A cultura deixa uma cidade mais alegre, com mais autoestima, e ela é fundamental para ter uma cidade mais desenvolvida, mais dinâmica e com mais qualidade de vida. E é importante que um projeto dessa natureza contemple toda a cidade. Os atores sociais, os artistas da periferia, os grupos populares precisam estar incluídos dentro de um projeto cultural. E isso o PT sabe fazer. Porque o PT já fez, está fazendo no Brasil com o governo Lula e precisa voltar a fazer em Ribeirão Preto. É Sade, sacro dia, poeira, Sade, saber o caminho, Sade, saúde em primeiro lugar. Sade, salto à frente, à frente, o nosso destino que diz que é Sade, Sabino, para Ribeirão avançar. Vai lá, Sabino, trabalhar o Ribeirão.